Em um Dolivar Lavarda lotado, Pato e Marreco fizeram o clássico para fechar a primeira fase da Liga Nacional. Jogando em casa, o Pato queria a vitória. Mas foi o Marreco que quase fez o primeiro nesse lance de Atirson. Caio Barro salvou embaixo do gol. Mas depois, na tabela de Atirson e Meleca, Atirson fez 1x0 para o Marreco. Estava complicado para o Pato. A melhor chance foi neste chute de Dudu para fora. No segundo tempo, o Pato tentou pressionar. Finalizou mais e levou perigo à meta de Rafa Freitas. Neste lance, Tom foi derrubado. Falta para o Pato. Neguinho na bola, rolando para Dudu que limpou a marcação e bateu. Ela foi para o gol. Mas o árbitro marcou gol de Tom, 1x1. Mas logo depois, Meleca encontrou Ronald para fazer 2x1 Marreco. O Marreco queria estragar a noite do Pato. Jaime lançou Meleca que cruzou para Atirson completar 3x1 Marreco. Mas o Pato teve poder de reação. Johnny encontrou espaço para essa assistência. Dudu chegou mandando para a rede 3x2. Depois, Duduzinho para Dudu que cortou para o meio e bateu. Rafa Freitas aceitou. Empate do Pato para a explosão da torcida. 3x3. E faltando dois minutos, Tom rolou para Neguinho fuzilar a meta do Marreco. Um golaço de Neguinho para virar o clássico das penas. 4x3. O Marreco tentou goleiro linha. Mas o Pato segurou a vantagem e confirmou a vitória. Pato futsal 4, Marreco 3. O Pato garantiu o sétimo lugar na tabela com 42 pontos. O Marreco passou em décimo sexto com 27. Nas oitavas de final, o Pato vai encarar o Cascavel. Enquanto o Marreco terá o Joinville pela frente.